Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e o vídeo de hoje é um chá maravilhoso, excelente para quem quer melhorar a saúde, perder aquele esquilinho a mais e começar o ano com muito mais disposição. Mas já aproveito e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos que ajudam muito o canal, toque no sininho para receber as notificações. Pessoal, estou falando do chá de oliveira, chá de oliveira é excelente porque ele é anti-inflamatório, anti-alérgico, anti-fúngico, anti-parasitário, anti-microbiano, ele é antioxidante, antisséptico, antibiótico, ele é um monte de anti e com isso ajuda o nosso organismo a ficar mais saudável e ainda eliminar aqueles pezinhos tão desejados. Ele é excelente porque ele contém vitamina e minerais como cobre, fósforo, magnésio, manganês, ele contém selênio, zinco, ácido gráfico como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Ele também é excelente porque ele é rico em vitamina A, vitamina E, B1, B2, B3 e B6. Então, ele tem muitos minerais e vitamina que favorece na saúde do nosso organismo. E ele também, pessoal, ele emagrece e faz tão bem a nossa saúde, por quê? Porque ele melhora a digestão, combate azia, gastrite, colite, úlcera, úlcera péptica, né? Ele também estimula o fluxo da bile, ele também abaixa o açúcar no sangue, com isso também melhora aqueles picos glicêmicos, excelente para quem é diabético também. Ele é também uma maravilha para aquelas pessoas que têm pressão alta, porque ele abaixa a pressão arterial, com isso ele relaxa também os vasos sanguíneos, causando uma vasodilatação e a redução da pressão. Então, ele é ótimo porque ele também com isso melhora a circulação, arritmia, angina. Então, ele favorece também para o coração, ele acalma a tosse seca, ele retarda o envelhecimento, porque tem muitas vitaminas que favorecem, né? Para pele, cabelo, unha. Ele também é um desintoxicante do organismo, ele depura o nosso fígado, com isso desintoxica. Então, ele é excelente também para o fígado, ele estimula o metabolismo e com isso elimina a gordura, porque ele tem um efeito termogênico. E com isso também ele aumenta a sensação de saciedade, absorve também e melhora o trânsito intestinal, absorve as gorduras, no caso, do intestino e melhora o trânsito intestinal. Ele também diminui o colesterol e os triglicérides. Então, o chá de oliveira é excelente para baixar a pressão arterial, para controlar o açúcar no sangue, aqueles picos glicêmicos. É excelente para combater fungos, parasitas. Muitas vezes as pessoas estão doentes por causa de parasitas, então ele elimina também alguns parasitas no organismo, no intestino principalmente. E ele é excelente porque ele tem uma ação termogênica que também dá saciedade e com isso ajuda a pessoa a vir perder peso. É lógico que tem que diminuir um pouco os carboidratos, mas esse chá é uma maravilha porque ele também combate o estresse, fadiga e cansaço. Então, para quem quer começar o ano, com aquele UP, com energia total, melhorando a saúde, eliminando os quilinhos a mais, o chá de oliveira é excelente. Como é que eu faço, pessoal, o chá de oliveira para estar tomando ele com um resultado legal? Eu levo 500 ml de água para ferver, numa caneca. Aqui eu estou fazendo na chaleira, mas aí na sua casa você faz na caneca. Ferveu a água. Apenas uma colher de sopa, apenas uma colher de sopa de folhas de oliveira. Desliga a água. Levantou a fervura. Tampa. Deixo para uns 10, 15 minutos. Dá uma olhada, ó. Tomo duas vezes ao dia, de preferência pela manhã em jejum e meia hora após a janta. Só tomo duas vezes ao dia. Para mim é o suficiente. Por 30 dias. Depois dou uma pausa de uma semana e retorno novamente. Moon faz o uso exagerado do chá de folha de oliveira. Porque você pode ter uma hipotensão, sua pressão pode abaixar demais. Você pode, no caso, ter uma hipoglicemia, por causa que pode diminuir muito o açúcar e você passar mal. E pode também se intoxicar. Então, na minha opinião, uma forma segura de eu estar tomando é dessa forma. 500 ml de água, uma colher de sopa. Ferveu a água. Colocou a colher de sopa. Deixo abafadinho por 15 minutos. Aí posso estar tomando duas vezes ao dia por 30 dias. Aí eu posso até retornar novamente o tratamento. Excelente para combater inflamações. Combate algumas dores também. Porque é um poderoso anti-inflamatório. Para diminuir os triglicérides. Para controlar aqueles picos de insulina. Para diminuir a pressão. Para ajudar, no caso, a perder peso. Mas é lógico. Porque aí você tem que diminuir também os carboidratos. E, de preferência, fazer uma atividade física. Mas esse chá é um chá maravilhoso e super completo. Ele ainda não deu os 15 minutos. Mas ele vai ficar um pouco mais amarelinho. E ele não é um chá muito difícil de tomar. Aí, na casa de vocês, vocês esperam. Ó, um pouco mais. Vou esperar o meu dar os 15 minutos para estar tomando. Mas, se você gostou, compartilhe. Que ajuda muito o canal. Até mais.